Quando você caminha, que parte do pé apoia primeiro no chão? A pergunta leva-nos a pensar imediatamente no calcanhar, que é a forma natural de caminhar, certo? Pois não, não só não é a forma natural de caminhar, senão que adotamos esse modo por culpa de duas coisas, o calçado e a preguiça postural. A forma de caminhar na Idade Média não era a mesma que a atual. Os cidadãos daquela época apoiavam primeiro a parte dianteira do pé, para terminar apoiando o calcanhar. Esta postura nos parece completamente antinatura hoje em dia, parece alguém matando um inseto a cada pisada, mas de fato é a que ainda mantém algumas tribos que caminham descalças. Os meninos também começam caminhando assim, pode notar. A razão para esta mudança na postura está nos sapatos. Até chegarmos ao ano de 1500, o calçado medieval era basicamente uma meia de couro grosso. Não tinham saltos de borracha como os de hoje, e caminhar com eles implicava sentir o solo e os pequenos obstáculos que anele bem mais intensamente. Para arrematar, também não existiam calçadas nem um serviço de limpeza encarregado de deixá-las limpas. Quando cada pequena pedrinha pode ser um suplício para os pés, caminhar com a ponta primeiro tem a vantagem de que nos permite sentir a superfície do solo sem ter que pôr todo o peso nele e com equilíbrio suficiente para retirar o pé em caso necessário. A desvantagem dessa maneira de caminhar é que requer muita mais energia e força nas pernas. Tente caminhar assim alguns minutos para comprovar que os músculos dos tornozelos e das panturrilhas se carregam em áreas que você nunca utilizou antes dessa forma. O calçado atual, geralmente duro e resistente, nos poupou o problema de pensar onde vamos colocar o pé em cada passo. O corpo humano, que busca sempre a maneira de poupar a máxima quantidade de energia, mudou a postura para uma forma de caminhar bem mais eficiente desde o ponto de vista energético, mas mais descuidada com respeito às ameaças do meio com nossos pés.